Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Gente, hoje eu vim trazer para vocês os melhores agudos aí da dupla Sandy e Júnior. Eles que fizeram aí um grande sucesso no nosso país entre a década de 90 e os inícios aí, o iniciozinho aí dos anos 2000. Então, gente, sem demoras, vamos começar o nosso vídeo. Então, galera, em primeiro lugar, eu já selecionei aqui a música Olho que o Amor me faz, onde a Sandy arrasa fazendo aquele agudo aí na citação da música da Celine Dion. Então, confiram só. Em cima do lugar, temos aqui o agudo da música Inesquecível, onde a Sandy arrasa fazendo aquele agudinho no final de uma versão, né, da música aí da Laura Pausini. Em terceiro lugar, eu selecionei o agudo que a Sandy faz maravilhosamente na música Imortal, já no finalzinho da música. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até o nosso próximo Os Melhores Agudos.